Você tem uma casa e não está muito contente com ela, mas não sabe se prefere reformar ou demolir a sua casa? A primeira coisa que vocês têm que observar é qual a sua intenção na hora disso. A partir disso, então, será muito mais fácil decidir. A sua intenção é vender ou alugar esse imóvel? Se o seu imóvel já está em boas condições, se ele já tem uma boa distribuição dos quartos e atende à demanda do seu público-alvo, talvez reformar seja uma boa opção para você. Trocar azulejos e cerâmicas por porcelanatos, por exemplo, é uma coisa que vai ajudar muito a valorizar o seu imóvel. Duas outras alterações que podem valer muito a pena são a jardinagem, porque isso atende à demanda crescente por espaços verdes e dá um up na iluminação. Dessa forma, você consegue colocar novas tecnologias, coisas mais modernas, que vão valorizar ainda mais o seu imóvel sem gastar muito com isso. Mas, preste atenção em algumas questões na hora de decidir investir no seu imóvel. Como está a fachada da sua casa? Se seu bairro está se modernizando, talvez seja interessante você seguir essa tendência. E as esquadrias? Elas estão em boas condições? Elas estão abrindo e fechando sem travar? Elas vedam direitinho? Elas representam um alto custo na mudança, mas dependendo do estado delas, pode ser uma coisa que faça muita diferença na valorização do seu imóvel. Qual é o estilo de vida do seu público-alvo? Eles têm preferência, por exemplo, por um número exato de quartos ou de banheiros? Às vezes, a casa permite uma redistribuição dos cômodos sem grandes prejuízos estéticos ou econômicos. Por outro lado, tem que levar muito bem em consideração se essas mudanças não vão acarretar prejuízos em estética, conforto e funcionalidade. Afinal de contas, ninguém quer morar num casarão feio e escuro. Qual é a flexibilidade de mudança que o seu público-alvo está buscando? O seu imóvel permite essas mudanças? Alguns clientes mais atentos podem, eventualmente, querer fazer uma mudança de uma parede aqui, de uma porta ali, e você tem que estar preparado para dizer se sim ou se não. Quais são as tendências das atividades locais? Se a sua rua está se tornando um ponto predominantemente comercial, é preciso ver se vale a pena investir pensando em uma moradia. Agora, se sua intenção com a demolição ou reforma da sua casa é para ganhar qualidade de vida, você tem que prestar atenção em alguns outros pontos. Você quer dar uma modernizada na sua casa ou alterar a distribuição de alguns cômodos? Modernizar uma casa pode incluir a troca do telhado, a reforma inteira das fachadas, trocar todas as portas e janelas, e essas mudanças somadas às trocas dos acabamentos internos, como louças, metais, pedraria, podem acarretar num custo bem grande. Modernizar pode significar fazer grandes alterações em instalações e nas estruturas. Essas mudanças são bastante trabalhosas quando elas são feitas em grande escala. Redistribuir os cômodos geralmente envolve essas grandes alterações em instalações e em estruturas. Quando essas grandes alterações são feitas, surgem as famosas surpresinhas de reforma. Redistribuir os cômodos de uma casa também pode não ser tão vantajoso pelo alto custo que isso vai acarretar, devido a limitações que a casa original impõe, com a impossibilidade de, por exemplo, transformar um banheiro em um quarto ou uma sala em um quarto. Também é preciso ter bastante atenção com as ampliações para não descaracterizar muito a estética da casa, a menos que você vá fazer uma reforma muito geral. Mas é preciso levar alguns outros pontos em consideração também antes de decidir. Existe um lado sentimental na sua escolha? Pode ser interessante fazer apenas algumas ampliações ou aproveitar alguns elementos-chave na casa original. Talvez haja alguma solução simples para fazer essa redistribuição dos cômodos. Um bom projeto de arquitetura pode tornar essa reforma algo agradável e, ao mesmo tempo, que valorize ou que preserve alguns aspectos da casa original. Dependendo desses aspectos e da situação do seu imóvel, da localização dele, do seu apego sentimental por ele e do quanto que ele está valendo hoje no mercado, pode ser uma boa ideia você vendê-lo e comprar um outro terreno para construir sua casa própria. Dessa forma, o investimento financeiro seria praticamente o mesmo, com a desvantagem de você ter que esperar um pouquinho só a mais para ter sua casa nova. Em reformas, é preciso principalmente sempre pensar em Infiltrações Pode ser que seja necessário fazer grandes mudanças em Forros, lajes, telhados ou em fundações. Ou na parte estrutural dela. Pode ser que haja necessidade de fazer grandes intervenções se houver necessidade de reforço estrutural, por exemplo, quando você vai levantar o segundo andar e a estrutura da casa não comporta isso. Redistribuição de cômodos quando as paredes são estruturais ou ampliação da casa lateralmente quando a estrutura original não vai conversar bem com as mudanças. Instalações Reformas em pontos hidráulicos ou elétricos podem ser problemáticos quando A casa é muito antiga e pode ser necessário fazer grandes adaptações ou há necessidade de derrubar de parede para fazer essas adaptações referentes às instalações. E, para quem já decidiu se vai reformar ou demolir, aqui tem algumas outras considerações. Se decidiu por reformar, dê uma boa olhada nas normas, porque tem algumas mudanças que podem não ser possíveis pelas legislações. E, se optou pela demolição, analise se você quer aproveitar algum material da casa antiga, por exemplo, o madeiramento do telhado. A gente adora reaproveitar essas coisas nos nossos projetos. Em qualquer um dos dois casos, fique atento às normas de construção, porque pode ser que elas tenham sido alteradas desde quando a casa foi construída e pode ser que algumas coisas não sejam mais permitidas. E também, sempre contrate um bom arquiteto e um bom engenheiro. Bom, isso são apenas algumas considerações que vocês devem levar em conta, mas, em todos os casos, como ela falou, chame um arquiteto e um engenheiro para eles avaliarem o seu imóvel, para eles verem quais são as possibilidades, para vocês não terem que gastar muito dinheiro numa coisa que pode não ficar tão boa assim no final das contas. Tá bom? Então, boas mudanças! Tchau! 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 Tchau!